Vou conversar com os líderes, recolher pontos de vista, mas é fundamental que se houver iniciativa que seja deles. Porque na forma do regimento a iniciativa cabe às bancadas, aos partidos, foi o que sempre aconteceu. Essa questão é grave, preocupou a todo mundo, surpreendeu a todo mundo. O senador Delcídio tem com todos nós o melhor relacionamento. Se os partidos não fizerem, é evidente que caberá à mesa fazê-lo. Mas o mais recomendável é que os partidos façam, até porque os partidos estão dizendo que vão fazer isso.